Foi aqui na rua T36 do Setor Bueno que estava o carro que teve os dois faróis de milha furtados. O carro pertence a esse vendedor que trabalha numa concessionária que fica perto do local do furto. Como era um sábado, o expediente na concessionária terminou na hora do almoço. Quando ele se aproximou do veículo para ir embora, já percebeu algo estranho. Na hora que eu vi, eu nem acreditei. Eu olhei para o carro umas três vezes. Eu olhei para a placa cérebro mesmo, porque na hora a gente fica até sem acreditar. É uma sensação de você ficar até sem chão, sem nem te explicar. Até você cair em realidade, olhar o prejuízo, eu já imaginei até em questão de preço. Como é que seria para repor isso aí, porque a gente está trabalhando, rapaz, é complicado. Além dos faróis de milha, o ladrão levou ainda as molduras que ficam em volta dos faróis. Essa foto feita a partir de uma câmera de segurança dá para ver o ladrão atrás de um carro branco. A moto vermelha do ladrão ficou em cima da calçada. No vídeo, é possível ver o momento em que o ladrão chega de moto, de olho no carro. Ele carrega um objeto nas mãos, que parece ser uma mochila. Sem tirar o capacete, ele olha os faróis do carro branco, mas logo se abaixa para retirar o farol do lado esquerdo do carro de Kelton. Já com o capacete cobrindo apenas parte da cabeça, ele retira o farol do lado direito. Os acessórios foram colocados na mochila verde. Em seguida, ele sobe na moto e sai. No canto do vídeo, dá para ver parte do rosto do ladrão. Ele levou apenas um minuto para retirar os faróis e as molduras. Eu acho que ele já é acostumado a fazer isso, né? Porque da facilidade que ele teve, em questão de um minuto, acho que menos de um minuto ele conseguiu tirar os dois, né? Os dois faróis de milha, desmontar. É complicado. Eu acho que ele já trabalha para alguma área disso aí. Eu acho que o cara já... Não é a primeira vez que ele faz isso pela facilidade como ele removeu, né? Ele tem experiência nisso, né? Pela facilidade, né? Justamente, justamente. De acordo com a polícia civil, esse tipo de crime é investigado pela delegacia do bairro. A delegacia especializada investiga apenas os casos de furtos e roubos de veículos. Ele registrou uma ocorrência pela internet, relatando o que foi levado pelo ladrão. De acordo com a polícia, as peças retiradas de veículos nas ruas acabam alimentando o mercado negro. Vão parar, normalmente, em lojas que vendem peças de veículos usadas ou até mesmo anunciadas em sites na internet. Normalmente, os bandidos agem por encomenda. Eles saem nas ruas procurando o veículo, com a cor e o modelo, para retirar as peças que depois são repassadas para lojas ou até mesmo oficinas. A preferência dos bandidos é para veículos importados ou de luxo, cujas peças são mais difíceis de serem encontradas em autopeças e até mesmo em concessionárias. Furtos assim, de peças e acessórios, vêm ocorrendo com frequência em Goiânia e região metropolitana. Esse vídeo também mostra o furto de um farol. Veja que esse homem de camiseta azul se aproxima e senta no meio fio, entre o carro branco e a picape. Ele espera o carro que estava à frente sair para cometer o crime. Além das peças, os ladrões também estão furtando tampas de carrocerias, de utilitários e até pneus. O vendedor que teve os dois faróis furtados ainda não fez a manutenção do carro. É que as peças e acessórios custam quase 3 mil reais e, apesar de procurar, não encontra no mercado. Eu estava até vendo aqui pela concessionária, fazendo o orçamento, eles estão me pedindo 10 dias para poder repor. E aí, eu estou esperando ainda, vou passar o valor para eles, para que ele efetuar o pedido. Mas até então, está desmontado ainda aqui. Então, na verdade, além de caro, não tem a peça no mercado totalmente? Não tem. Não tem a peça, não tem. Tem que pedir de fábrica, né? E eles estão pedindo aí 10 dias úteis para poder chegar a essas peças aí. Segundo o vendedor, nessa mesma região do setor Bueno, ocorrem crimes com frequência. Colegas de trabalho de Kelton já tiveram motos surtadas. Vidros de veículos foram quebrados, sem contar o furto de faróis e retrovisores. Nessa região ali de onde a gente trabalha, até de clientes nossos, né? De onde eu trabalho, em concessionária, já teve a ação de quebrar em vidro, mexer em som, mexer em algum pertenço pessoal dentro de carro. Funcionários nossos também, que trabalham, estacionam a moto ali do lado, já furtaram duas motos naquela região, na mesma rua, né? Então, acho que é uma rua que até chama a atenção de vândalos por conta de tantos veículos estacionados ali, que a maioria tudo é funcionário. todo mundo trabalha, né? Deixa o carro ali atrás, ali na T36. E, às vezes, ele vê pela ausência, né, de, talvez, do próprio dono do carro ali, de estar visualizando. Eles fazem esse pratico, né, esse tipo de furto, de roubo, enfim.